A galera da Tatame TV, estou aqui com o José Aldo, campeão do EG. E aí Aldo, está aqui, vem amanhã para o FCX por aí. Como é que está o assédio da galera? Pô, graças a Deus está grande, né? Eu acho que é o que eu queria, né? Eu acho que sendo campeão, então, traz esse lado também. Eu acho bom, eu acho que é o carinho do público, dos fãs que tem pela gente, pelo nosso trabalho. Então isso, eu acho bom. Vai ficar aí até quando? Vai tirar mais umas ferezinhas? Você estava aqui ajudando o Shaolin, voltou para o Brasil. Pois é, eu estava em Nova Iorque, ajudando o Loro, né? O Shaolin foi para o Brasil, eu estava ajudando o Loro, eu queria lutar lá. E eu devo ficar aqui mais uma semaninha, tirar umas férias com eu, minha esposa, e depois eu volto para o Brasil. E a tua expectativa é voltar quando aí? A expectativa é voltar dia 4, né? Acho que sai domingo daqui, chega segunda-feira no Brasil, e eu vou chegar, vou ver seu treino, volto a treinar já, duro, porque logo para frente vai ter o desafio, então a gente tem que ir se preparando já desde já. Você sabe quem é, ou imagina quem possa ser o seu adversário? Não sei, né? A gente, quando saiu lá em Sacramento, tinha duas oponentes, mas eu acho que talvez seja, pode ser o Mene Gamburian, isso depende, então a gente está aqui, a gente vai ver esse lado, e, poxa, mais na frente a gente pode saber já, mas agora eu não tenho nem ideia de quem seja. Se for o Mene Gamburian, qual a tática aí? Vai fazer sempre o teu jogo, manter a luta em pé, ou pode haver uma surpresa aí? Não, não, a tática é o Dedé, né? Eu acho que assim que fechar quem seja, ou seja o Mene, eu acho que o Dedé vai ver os vídeos dele, então a gente vai sentar, fazer uma tática tudo certinho para o Mene Gamburian. E muito se falou, depois que você ganhou o cinturão, o pessoal já queria, não, desce de categoria, sobe de categoria, e você já deu várias declarações dizendo que você ainda quer defender o cinturão, mas existe sim essa possibilidade de você estar lutando, de repente, até 7-0 e estar indo para o FC? A possibilidade existe, né? Tanto jogar lá de baixo, quanto jogar lá de cima, mas primeiramente eu penso em defender meu cinturão, quero construir uma carreira sólida, né, no featherweight ali no 145, que depois, sim, futuramente, a gente pode até riscar no peso de cima e no peso de baixo. Ricardo, como é que você veio? No Japão, o Marlon está arrebentando lá, vai disputar o cinturão e você nos Estados Unidos. No Mea Zero agora tem o Wagner e agora o Barão vai estrear também. Como é que está a nova união aí, nova categoria? Bom, a gente está, graças a Deus, está dando certo, né? Eu acho que é um fruto de trabalho que já vem há anos, que o Dedé montou, então agora a gente está colando um fruto, eu acho que essa é a geração boa, mas eu acho que já tem outros já que vão surgir também, como o Eduardo Dantos também, eu digo que é um grande nome no futuro. Eu acho que a gente está muito feliz, né, pelo trabalho que a gente vem mostrando e conquistando tudo. E questão de treino, cara, você andou treinando no boxe aí com o treinador do Mano e o Patrão, pensa em fazer mais algum tipo de intercâmbio ou agora é só treino no Rio com a Galena? Não, penso, penso. Eu até falei com o professor Dória, eu já falei com o Dória, que eu quero passar um tempo lá na Salvador aprimorando mais parte de pé, né, parte de mão do boxe, então vou ver se eu passo um tempo lá, treino com o professor Dória. Beleza, parabéns aí, sucesso, meu camarada. Valeu, Canto TV.